Opa! Beleza pessoal, GoogleGames pra fazer livezinho pra vocês, estamos aqui no quadrozinho né, aquele quadrozinho de sábado né, pra um palpaz e pegar as armas. É isso velho, vamos lá, vamos só divulgar aqui rapidão, apesar que acho que vou começar a fazer um negócio diferente, começar a divulgar antes de começar a live, vou colocar os bagulho antes, pouco antes de começar a live, falando já começamos, sei lá velho, vamos ver aqui certinho, deixa eu botar os bagulho pra compatriar aqui primeiro, agora no Twitter e depois no Facebook, pra poder pegar e aproveitar o negócio lá, porque no Facebook tá indo o nome de outro da live que eu já fiz antes, não tá indo o nome da live atualmente, ele tá com uma banana aqui, nossa banana tá pesando o estômago. Acho que, acho que a banana, acho que a banana não entrou muito, isso aí não ficou muito com estilos restitivos, é, estômago, a banana pesou. Tem gente que jogou Mortal Kombat, apareceu um pessoalzinho no PES, apareceu, eu sabia que apareceu velho, no PES, né, vou chamar de PES, ah, e futebol, ah, é um nome difícil, mas eu sabia que apareceu velho, infelizmente, tipo, tem jogo que, ah, é, aquele negócio, ah, tem que jogar, mas tem jogo que, ah, não vai velho, mas tem que trazer, fazer o que velho, primeiro é até super afliado, depois, aí você traz o que você quiser, velho, porque o Bongo também traz o que você gosta, não adianta você trazer só o negócio pra coisar também, mas... Vamos copiar tudo aqui, né, vou colocar no Twitter aqui também. Não, vem copiar. Eita, tê, tê, tê. Eita, tê. Eita, tê. Eita, tê, tê. Eita, tê, tê. Eita, tê, tê. Eita, tê, tê. Eita, 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 tê. Tê. Eita, tê. Tê. Eita, 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 tê. também coisa não é só não fica no meu colocar nos outros também é simples é assim que funciona é ajuda que eu te ajudo me ajuda não te ajuda aí será que vai mudar os modos é isso é o que não é que quer pegar me testar mano a manhã só que não tira todo negócio deixa que queria que conflito tira que outro modo é nossa se tirar aquele modo para deixar só colocar a merda que conflita que modo conflito é uma merda não pensa no modo merda mano mano a outra vez tem um limite é aquele modo conflito não é um vamos passar um gigante e mando que os casos fica campeona que moda é tipo o jogo inteiro campeonato é o modo bosta que é o tal do modo bosta modo que não pressa o modo merda do cara horroroso sem graça pra cacete só camper 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 o cara campeão de 12 dentro de casa no modo de 50 e 50 não tipo o carro que acha que é que está jogando batu royale velho é mas é do lado disso não é que o cara igual foi o cara deixa da adeira a entrada raio 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 por coisa raio coisa raio coisou para outras pessoas seguiu tal eu sigo também para coisa mas o cara chega coisa igual o cara chegou coisou eu acho que o cara até seguiu o cara chegou não falou nada só deu raio e coisou não chegou não falou porra nenhuma não conversou a outra pessoa seguir a outra pessoa uma pessoa de cara que seguiu depois pode seguir aí depois o cara foi lá e pode seguir aí depois o cara foi lá e pode seguir eu fui lá e pode seguir também o cara chega para dar a rádio para seguir depois para seguir velho aí vamos lá o que o certo é que é se você é se a pessoa que der raio você seguir a pessoa por agradecimento o mínimo né a gente sair da raio a pessoa não te segue né apesar que a maioria do pessoal que estou dando raio já segue e eu sigo a pessoa já 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 conversa tem uma amizade tal só que tem eu tenho um lá que não é do grupo tal aí o restante é do grupo né só que tem pessoas que falam que vai aparecer na pressa também não vai aparecer aí né eu sei para aparecer o pessoal não vai ficar uma hora mas eu também deixa o luck velho não precisa igual eu falei não precisa assistir velho se não quiser só deixar a live aberta velho tipo não vai matar ninguém vai deixar a live aberta por uma duas horas a gente vai ser igual você tá fazendo as coisas de algum vídeo deixa a nossa live aberta velho não vai matar velho deixa a qualidade mais baixa também tipo para não cortar tanto é porque esse negócio é foda você fazer live e ter uma pessoa só acordando que sendo que é você mesmo tipo e se eu tivesse por exemplo eu precisava de um celular também velho mas eu escolhi o computador só que eu precisava de um celular também depois para colocar como se fosse assistindo também que aí sei lá ajudar pra caramba a ter duas pessoas tinha pessoal que conta mesmo como eu acho que é com o mp conta né ai vamos ver o que que veio a isso ai não 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 sai modo não sai modo escorregadinho não quer saber ai negar ainda menos como saiu a br iron tarot 2000 coisa negando a tá é o modo resurgência só que os pretidos é divertir esse modo até velho só que a gente só tem arma de cotuco só tem arma de bote velho ai coroa e ela tipo as meta rola é não pior que tirar o saco mas confira você buscar qualquer um esse modo é o modo mata mata mano mano que a pessoa quer jogar mata mata vai lá pro modern warfare ah mas de repente a pessoa não tem ou a pessoa tem um cw vai pro cw que é bem mais da hora jogar mata mata lá no cw que nessa porra aqui e o pessoal cheando mas é o melhor é o melhor é o melhor multiplayer atualmente que tá nesse jogos foi o ww2 e ele velho é um dos mais divertidos velho o mw ele é bem feito coisa mas ele não é nada divertido velho e vamos ver e eu to com medo desse mangoy de se ir pro mesmo caminho apesar que ele é um pouco mais divertido que o mw não é tão divertido quanto o cold war cold war é meio satisfatório se rushar e tal que o outro não é tão assim não é tão satisfatório vai ter uma partida que é mó travada zolada velho e lá é assim tipo de pra dia que eu fico negativo pra dia que eu fico positivo só que daquele negócio o problema é que também é aquele negócio eu não gosto de ficar jogando com a mesma arma sempre e isso até isso ah é esses caras que eu nem sei quem que é esses caras teve um ali acho que é do ramo 6 que eu vou responder daqui dois anos ele não cabe dois anos responde nem respondeu já veio falar do nada eu fui lá deixei ele falando sozinho também é fora pergunte o maluco pro maluco ah tão jogando ainda tal o maluco nem responde nem nada é vamo pegar essa por essa por aqui no cold war eu vi o Bruno Capo jogando parece que é boa mas aqui aqui ah é a gente ta com essa aqui ai meu deus é mas eu to jogando ela com essa outra aqui e a gente pegou algumas coisas interessantes tipo é só o silenciador pegamos esse bagulho aqui que mel recui não é agora ta boa pra apontar né uma arma que ta bem eu tirei o bagulho de carregamento rápido coloquei essa mira pra destabilizar a mira e o coisa é visível pro inimigo mas pelo menos pra ver se mira mais rápido né tipo o lmg é bom mirar rápido ai esse bagulho aqui ai diminui o tempo de mira mais acho que com esses negócio aqui eu consigo ganhar alguma coisa só que eu vou perder o carregamento rápido só que sem bala a meia das vezes eu morro só que não da pra salvar essa arma eu não sei porque que é essa arma a única que não da pra salvar deve ter alguma outra ai também né tanto bug de ficar corrigindo a gente ta aqui com a l10 pra auxiliar aqui que a bullfrog é primeiro que a l10 ai eu não sei ai eu podia fazer isso com a pistola também né deixa eu ver só aqui como que ta essa pessoa leve né deixa eu dar uma melhorada aqui tira isso aqui boto a empunhadura no lugar aqui eu to com silenciador porque aqui eu vou jogar mais silenciado né alcance do dano mais pelo menos silenciado né eu to jogando dois modos aqui só que é uma arma é isso que vai perder o bagulho aqui não aqui não pega aqui perde o bagulho de movimentação velocidade de apontar a mira né isso que é foda sabe que fica o que o bagulho de apontar a mira apesar que eu tenho duas coisas pra apontar a mira só que eu vou ter duas coisas que vai desfoder a mira então porque não pode também coisar tanto é essa aqui é mais silenciada só que essa aqui to com uma pitolinha e agora tem que usar essa posição de frio pra não ficar me vendo explotado né pior que eu gosto de usar eu gosto de usar ela é ó né eu gosto que eu to morrendo pra explosivo apesar que eu to morrendo tanto pra explosivo quanto pra tiro ai tem a snipes isso aqui é bom pra jogar no saque mas o saque morreu ai tem umas outras armas pra opar que eu to deixando umas armas auxiliar né umas armas mais forte e pra auxiliar a azotar mais fraca aqui eu to usando uma arma fraca né potencialmente aqui aqui tem a outra pra auxiliar essa outra tem a p90 pra auxiliar essa aqui é uma bosta essa 12 aqui eu não sei porque ainda to deixando esse negócio aqui coisa rolosa do caramba tanca pra cacete ainda bem né ainda bem que não é OP tem a mac10 também o PA só OTS né no máximo mas OTS é pra usar quando for jogar alguma coisa joga batalha alguma coisa só que os caras só chamam extreme grande né que é pequenininho né se você for pequeno se você tiver amizade com algum grande e ele te chama pro time só assim pra pequeno participar e isso que eu acho zoado aí você tem que participar em de coisa assim feita por grupos né menores né apesar que o grupo é a maior dos grupos é uma bosta não ajuda você com nada você não pode deixar um negócio aqui de ah é fã nisso eu nem compartilhei no grupo lá vamos fazer isso aqui né ainda bem que eu lembrei é mas é que negócio eu tenho que deixar onde eu tenho que compartilhar no lugar que quase ninguém vê então é é uma bosta só que você tem que compartilhar né igual que você tem que compartilhar nos grupos e tal nesse grupo do BF é o grupo roloso também nossa senhora não sei qual que é pior do BF ou do COD do COD Brasil acho que ainda é pior não sei qual que é pior do COD Brasil ou do BATF de Brasil tem outros grupos pior o do Warzone é que nem caga nem chega velho não porque o outro lá o cara deu uma opinião lá os cara começou a falar um monte de ver os cara falou um monte de merda e tal eu não quero saber o que esse cara tá coisando não tem mínima vontade de coisar também só quero divulgar minha live e ponto acabou e foda-se sendo que ninguém entra ninguém vê isso aqui velho ninguém vê velho mas a gente tenta né a gente é persistente né eu vou ter os aleatórios mesmo porque aí você ganha mais pontos de esquadão e dá pra você pegar os bagulho dos caras tipo o cara com a caixa de armamento lá você consegue pegar também você não precisa pegar só a sua isso e o cara tiver usando né foi? foi é só eu que coloco nesse grupo só tem eu que coloco aqui ó mas eu só tenho eu que coloco e não é isso pra mim não né se os cara não colocam não é problema meu só que é ruim é bom divulgar na parte da frente do grupo né tipo um monte de gente ver né vou ver vai se dar o canal do cara vou lá ver não é assim que funciona ai mano vai me ferrar de novo se ficar só uma pessoa vai me vai me vai cair não quero saber nem tô nem aí eu vou uma hora pega vai abaixar eu vou fazer aqui só que eu também não posso fazer live se eu for de fazer live aí que eu não pego mesmo só que eu tenho que dar sorte joguinho da raid alguma coisa só que quase ninguém dá raid o pessoal da raid só pro canal grande tem que dar raid também os caras do grupo tem que dar mais pro canal menorzinho também eu só tô dando mais pra quem pra quem é a mila pra quem é menor também mudando pra gente grande não mas os capazes que o caso ao contrário né não deixa né meu filho o cara tá de sniper mas eu não tô não não tem essas merda não de sniper do cara não olha o cara olha onde que ela tá velho não tô vendo ele velho ah agora fodeu perdi onde ele tava soldado inimigo a caminho e mataram ou que tô né um dois três um dois três a brincadeira acabou tem que ver se vale a pena colocar esse negócio se esse negócio vai mirar mais rápido mesmo eu vou ver se não vale a pena mesmo então eu vou lá boto volto de volta o meu bagulho de carregamento rápido mãos leve que para a arma do arzone não do mw é praticamente essencial pra algumas né ah só no cuidado tem muito mais camper do que na v na v nossa mas o moleque fica mó lento carai ele vai e rove pro que que falha eu não tô morta muito leve o 100 cara é que estão mirando em mim é que estão mirando em mim é que está se caí lá deixa caí lá eu sabia que ele ia morrer eu sabia que ele ia morrer eu sabia que ele ia morrer eu só estava esperando os trouxas chegarem eu falei eu ia botar um carro a vez nossa mano essa arma dando dano que essa arma tem também puta que pariu mano as rambona tem uns danos absurdos velho mas também o atleta vai no meio de matar a velha caramba e catar o ele é problema meu é meu é um tempo vai te me leva o bagulho lá Ah velho, eu sou ruchador, eu sou, eu sou... Tá de cima o conezinho. Eliminem os inimigos do Bravo. Enfragmentação lançada. O Bravo está recuando. Coisa de refrigir. Bravo está seguindo em frente. Bravo pode alcançar o primeiro ponto de controle. Ah meu Deus, olha os caras... Ah, os caras tá certo. Os caras do time não ajudam, não vão lá e não matam os caras em cima do prédio. Tem que tirar os caras do prédio. Esse cone do time do caramba. Tira esses arrombados do prédio. Tanta maneira para tirar os caras do prédio. Não pode saber. Bravo está avançando, protejam. Ah é mano, tem 100 bar aqui. Eu posso sentar o dedo contra ele. Eles estão mirando em mim. Fragmentação lançada. Eu nem fudei, não vou pegar. Ah vai 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 vai. Ah a gente está acertado. Não vou. Bravo está avançando, protejam. Infinito corrente, pega. Outra lá não pode. Bravo está seguindo em frente. Defendam. Bravo está seguindo em frente. Defendam. Drone e bomba viado ativo. Ninguém ganha mesmo. Não me batam nem foda-se. Eu estou procurando com o objetivo. Bravo está seguindo em frente. Defendam. Só me lançar. Só me lançar. A parceira de bomba viado. Tua uma estrela muito é ablanca. Nossa. Olha aí a meia que se usa. É exótica. também tô sendo exótica que eu tô usando ele não tem mais coisa exótica que isso é uma uma coisa que o pessoal só é mono monocrata do caramba só é só para uma meta não sabe dar chance para uma diferenciada agora que o obstáculo foi destruído a dinosa tá ser que eu falo não tem cobertura mas não aí a denuncia namorado escada de 12 denuncia mesmo Nossa, eu odeio esse cara de doze. Mano, mano, não dá, mano. Não tem um cara ali, velho. Não tem um cara ali, mano, pra dar cobertura, mano. Amor, mano, cadê o seu teammate, mano? Cadê o seu teammate? Não, tá dando a bunda lá. Mano, de arrombado, mano. Esse aí eu gosto de xingar. Esse xingamento é leve. Toma, granada. Dozeu, arrombado, que dia, igual do cara. Dozeu, seu skill do caramba, velho. Dozeu, tudo sem rama, amor. E aí, mano, cadê o carro do lado? Acho que morreu tudo. Ah, morreu tudo. O quê? Eu já sei, eu já ouvi. Eu não tô nem aí. Ih, ah, deixa essa máscara apodrecer aí. Ah, tô nem aí. Não, 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 não. Deixa eu morrer essa merda. Eu já fui lá pra alguma coisa, melhor até. Ah, agora não dá. Tô com o paro agora. Não é aí com máscara nenhuma, não, mano. Ataque para mim. Ataque de dispersão, aliado em... Bravo, tá seguindo em frente. Fica no chão. Ah, vai se fuder, que arrombado do caramba. Eu ia matar o cara, que eu ia dar para o caralho, né, até a frente. Ataque de dispersão, aliado em... Bravo, tá seguindo em frente. Aí, volta aqui, me parou. Vai morar, mano. Morre, 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 morre mesmo. Tem que morrer mesmo. Vai se fuder. Papac, eu tenho que se fuder. Você vai ver, que é filho da puta. Volotar me lançado. Tem alguma coisa bloqueando o caminho. Vai ficar se escolher. Olha só a puta aqui. Olha aí. Eu não sei o mesmo. Se não for, se não gosto de campo. Opa, que nível que tá essa porra mesmo? Tá 50, velho. E agora, velho. 50, né? O que eu posso fazer, velho? Tem boca, né? Ataque de dispersão, aliado em... É, agora ferrou, mano. O que que eu... Bravo, tá seguindo em frente. Tem alguma coisa bloqueando o caminho do Bravo. Drone e bomba aliado ativado. Ok, vou fazer um negócio aqui que também não vai ser muito bom, velho. Vante aliado acima. Começando barredura de radar. Bravo, não pode avançar, porque foi bloqueado. Os caçados... Tiram os caras lá do alto, mano. Tive que tirar os desarrombados do alto, velho. Um, dois, três, mais ou menos pra cá, e tá. Drone e bomba aliado ativado. Bravo, tá avançando. Proteja! Eles estão mirando ali. Ai, eu arrombado lá do outro lado. Ei, 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 ei. Eu faço pra você, seu conto. Toma. Opa, ei, ei, mano. Beleza, mano? Dois minutos até a chegada dos reforços. Drone e bomba aliado ativado. Tá jogando um ar. Os zonizinhos, eu tô pano meu passe aqui, velho. Hoje é dia do... É sabadão, hoje é dia também de... De code, velho. Bravo, tá recuando. O único jogo que eu tenho passe, né? É, passe, praticamente, um passe que eu não gastei um centavo. O jogo da code punch de graça, então você consegue pegar. Você precisa gastar um take point. Apesar que o passe do quad, acho que é o mais satisfatório, que é o mais em conta e o que vale mais a pena, que você recebe de volta. Ah, meu Deus, você, cadê meu time, velho? Tá bom, quem usa a confusão também toma... Eu faço isso, eu não gosto dessa granada. Só minha granada quebrada que... Não, eu jogo jogo variado, eu jogo bem o jogo diferente. Todo sábado, a ser a tarde, sábado, terça e... É terça, quinta e sábado, a tarde eu jogo o code. O ar zonezinho, no caso, quando vier o outro code, que um amigo meu comprou e como a gente compartilha a conta, vai dar pra jogar aí. Saiu na faixa o jogo, mais ou menos. Eu vou jogar mais a campanha, né? Meu foco vai ser a campanha nele. A sua equipe precisa de você. Ah, na moral, na moral. Basta, mano, com esse arrombado ainda tá ali campeando. Ninguém mata o cara, velho. Ninguém mata o cara que campear, mano. Deixa os cara campear no cima do prédio mesmo. Vamos lá, onde tá esse arrombado? Esse equipe... Deixa eu ver. Ah, é aquele prédio ali, né? Beleza. Vou lá só pra pegar esse cone, né? Esse cone do caramba. Uma coisa que eu amo nos jogos é snipe. Eu amo matar esses arrombados. Esses arrombados sem skill do caramba. Só pode cair no prédio lá. Vamos pegar ele. Adoro... Eu sou tipo... É Kinect Camper. Eu sou um Kinect Camper, velho. Mano, cadê meu time, velho? Porra! E aí, o que vocês acham? Tá limpo ou é cheater, velho? Não sei, velho. Essa arma é meio difícil de controlar de longe, velho. O cara com a minha meia-cuta, eu não sei, velho. Esse aí eu não vou falar nada que... Os únicos que eu denunciei é o cara que usa aquela granada, dozeiro, que usa a doze quebra. Aí, vamos perder. Não vamos conseguir chegar, não. Vai, vai, vai. Aí, já era. É, já era. Vamos lá. É, ataque mal cedido. Não, é foda, velho. O time muito Camper, quando defende bem, é foda, velho. Vamos ver se o time vai ser bom lá de defender. Porque quem atacar, não foi muito legal, não. Eu tava limpando a frente lá, mas não dá. Eu tô com uma arma que é horrível no jogo. Eu tô jogando bem. Os caras tem arma meta, não joga bem. Esse que eu não entendo, velho. Mas é que sim, o jogo é assim mesmo, velho. Infelizmente, os caras só ficam com meta, velho. Isso que é foda. Se for um jogo, um jogo de chance na maior das vezes. Ou um jogo de luta também. Os caras só ficam com boneco meta. Só o boneco meta. Os caras não experimentam dos bonecos, nem umas coisas. Os caras só fazem isso quando os caras fazem campeonatos e banem certos personagens. Ah, vão banir tal personagem. Banem personagem, banem arma, velho. Aí sim, os caras começam a jogar com... Antes dos nossos reforços chegaram. Os caras começaram a jogar com... Tá no máximo a arma? Não. Eliminem os defensores perto do Bravo. Aí só assim pros caras usarem, tipo... Alguma arma diferente. Porque os caras é muito... É só meta, 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 meta. Os caras não tem coragem suficiente de jogar com uma coisa diferente. Eu sei, ah, quer ganhar. O Bravo tá muito perto do primeiro ponto de controle. Meu Deus do céu, velho. O time é horroroso, velho. O time é ruim pra caralho. O time é ruim. O time é ruim quando a gente já perdeu o ponto. Já perdeu o ponto, velho. O carregamento deles passou no primeiro ponto de controle. O inimigo conseguiu metade da guerra. O inimigo não cai nada, velho. A gente tem que defender o resto. Meu Deus do céu. Bravo avançando. Estão protegendo ele. Ah, mano, na moral. Vai lá se foder, vai lá se foder. Vai lá campeão, vai lá ter uma denúncia. Eu não gosto de campeão. Ah, é só meta. As caras só ficam campeando o arma meta. Campeão no arma meta. Sempre é a mesma coisa, velho. Tipo, os caras não sabem jogar com coisa diferente. É tipo, é uma coisa escrota pra caramba. Isso que é fora. O jogo de tiro é muito escrota. Mas é que negócio é meta, né? Fazer o que, né? Meta não tem como encontrar meta não, velho. Só que é zoado, velho. É muito... É sempre a mesma coisa. Os caras não mudam. Aí o time, ó, não domina esse prédio aqui, ó. O jogo tá bilantado. Deixa eu tentar dominar esse prédio. Ah, é, eu tenho que usar o meu radar. Drone, bomba aliado ativo. Bravo, tá se movendo. Nosso obstáculo foi destruído. Alfa, pode avançar agora. Drone, bomba aliado ativado. Pera que é que eu tô vulnerável aos cones que ficam aí em cima, velho. Drone, bomba aliado ativo. Falei, ó. Não tem time, velho. Os caras não ajudam, velho. Ah, mano, foda. Só pra pro time adversário. Não dá, velho. Não vai. Não dá, velho. Não tem cobertura, velho. Nem o seu próprio squad te ajuda. Apesar que eu tô com squad eratório. Pra mim, eratório é a mesma coisa que nada, velho. Só que fazer o quê, velho? Pelo menos assim dá pra pegar os bagul... As caixinhas que eles colocam. Só que é horrível. Só que os caras são muito ruins. Não ajudam. Ninguém cobre. Nada, velho. É por isso que eu prefiro jogar o saque solo. Porque eu prefiro o saque e a violência não precisa definir de cuidado pra nenhum, velho. Tá na ajuda mesmo? Fogo. Congrução lançada. Fogo. Alva batida. Foge não, cone do caramba. Fale aí. Calma ver comigo. Não tem vez, não, velho. Eu saio com o cone do caramba. Confissão lançada. Fui atingido! Fui atingido! Fui atingido! Paredes, mano. Eles estão ferrados, velho. Compre! Compre! Tem que voltar! Tô sob o ponto! Ah, não dá. O cara do outro lado me viu, velho. Ah, não tem ninguém comigo, ó. Só que o time tá quitando, velho. Deve tá quitando. Não é possível, velho. Mano, os cara dominou toda essa parte. Eu tenho um cara do time ajudando. Mano, é isso que eu fico furo. Por que você é ruim jogar com aleatório? Aleatório não cobre você. Não cobre, velho. Não, carro, tudo bem que eu tô... Eu não quero carro de aleatório, não. O carro de aleatório é a mesma coisa que nada, velho. Fragmentação lançada. Alva já pode avançar. O inimigo acabou com o nosso obstáculo. Aviso. Ataque a ele. Esse não é o caminho certo! Eles tão mirando em mim. Porra, cara. Parece que essa soca vai te salvar, velho. Ai não, velho. Ataque a ele. Drone bomba inimigo ativo. Dois minutos até a chegada dos reforços. Ataque a ele. Levando fogo. Ataque o chão. Ataque a ele. vai usar o jogo sujo eu denuncio a minha jogura para mim usar essa galera é jogo sujo na moral até nesse modo eu não sei foi o país de usar essa merda que para mim é jogo sujo coisa de bot do coisa de gente que não tem skill véi a cara né a carne e fala que ela né não gosta de campo não serve de nada mesmo aí é só enfeite caso você vê o cara do cara de chita as coisas os caras não valem uma expulsa mas aquele negócio é o anticheal está vindo só que só vai vir dezembro só vai vir quando vier o mapa novo do ar zone isso que é foda esse que é o foda só quando vier o mapa novo do ar é que os católicos católicos que eu falo em campo e lá em vez de em vez de ver os caras jogadas com um vai ver que estão tudo campeão velho não tem o carneta dos infos eu falei não sei se eu faço aqui denuncio mesmo eu falei o camper cone que não sabe jogar denuncio mesmo tem um cara desse ver se perder a conta mesmo para aprender a jogar igual gente ele cheater é tudo a mesma coisa tudo eu falei do mesmo saco alto ruim sabe jogar agora gente não velho e ficar campeando igual que dificuldade não sabe então sei lá esse poder aí eu não só falei na minha parte aí eu posso para segunda o pior ainda e se ele vai for esse modo eu não posso ter um cara que campeon esse modo tá Tá bom, o Perrier vai ter derrota, a gente praticamente ganhou né, só que aí não ganha nada esses P's e o ruim desse modo é isso, ninguém ganha nada desses P's, velho. É, eu não sei se o time fez alguma coisa, porque eu não vi cara do time proteger nem nada então tá tudo campeando, a mulher desse cara que pega aqui o alto é campeando velho, é poucos tipo igual eu que pega bastante Q rushando, que você morre bastante também Aí ficar campeando é fácil ficar campeando lá na puta que pariu, tipo, se o cara já tá acostumado né, aí eu não gosto de camper não, o cara quer ficar posicionando, o cara tá na defesa é uma coisa, mas no ataque também campear velho, aí o cara faz o time dele perder velho, eu odeio quando cai com o time de camper velho, eu sou fã, eu vou franqueando os lados pra tentar eliminar toda a parte do lado dos caras, tentar pegar os caras de lado pelas costas velho, pra matar, pra ir lá pro time pra infantaria avançar velho, mas aí a infantária não faz, não faz por onde, aíkad em vez de ter infantária tem tem bot fright né, que a os campos, eh vezes fought com ela, ela fica de botição velho, fica meio difícil né, tipo fica meio difícil, tipo a ganha arma nova aí a pelaai ai na minha rua, lá vamos que ver o que que vale mais a pena velho não é carregador de 50 coisa ele virou uma uma submetrador eu queria fazer os negócios mas não dá pra fazer bagulho, sei que eu upei no máximo, ah nível máximo ela tá no máximo nossa rapidinho mano a raw mano eu tô pra upar faz tempo do nada eu upo ela mano nossa upando muito rápido velho aqui é negócio a gente pode transformar ela num fuzil só que tipo eu não sei se é meta né mas a gente pode fazer ela num fuzil só que quer fazer outra versão dela só que não dá tipo não tem os bagulho lá é posso pegar cadê vou tirar o que velho que que será que que coisa mais é isso aqui velho deixa a gente ver isso aqui botou carregador de 50 ela vira tipo um fuzil com 50 essa bala só que eu preciso de acupamento só que aqui tem um negócio monolítico e eu acho que eu vou ver qual que dá mais estabilidade de mira velho eu acho que esse aqui ó vai ficar melhor velho isso aqui fica bem melhor só que aqui eu vou colocar né um carregador para o longo né para ter um alcance bom isso aqui também né é bom para a etaiatear tem um alcance fluidamente acho que essa deve ser a rambonda que tem mais alcance no jogo a gente vai a gente a gente aqui fica com mais coisa né mas aqui tem negócio aqui graças a ver não dá bastante coisa é talvez até quando talvez até porque ela vai ganhar verdade mirável já de correr movimentação e a vida de recarga talvez ela tem que ver o tanto que a rapidez é a rapidez de recarga ela virou tipo um fuzil gigante velho ela foi lançada uma monolítica mas isso aqui é bom no arzoni tem que ver nesse modo eu tô com duas coisas para mirar logo mas agora eu não sei se é melhor esse aqui velho ou esse aqui velho perde a estabilidade de mira né perde o controle entre a mobilidade já não mandou não vê se é uma versão a smg dela que vem umas camufladinha e aí e é que negócio é um to nem aí coisa agora não sei se eu tô a fã 12 mas é não sei não tem que fazer uma casa para ela para outra arma né Eu tenho que ver o que que eu colo, que dupla que eu tiro, quem que eu vou tirar pra colocar ela velho? Sniper? Não, tem que ter... Sniper não... Deixa eu ver qual versão que tá aqui, que tá salvada velho... Mano, eu troquei essa versão... Minha Catunda tem que ocupar mais um pouquinho né... Ah, eu lembro que eu coisei não... Ah tá, eu lembro que eu tinha salvado e não contou que salvou a... Deixa eu salvar de novo, peraí... Cadê? Sim... Na época que ele jogava, agora não tá jogando mais... Agora a gente pode tirar essa aqui, tipo... Eu deixei ela mesmo né, mas isso aqui é que nem posso, eu vou ter que ocupar o time, então eu vou ter que jogar de qualquer jeito, então... Sei lá, pode ser até... Ah tchau, tchau Milano... Escopeta, escopeta nova, só que ela é meio... É como se fosse um rifle né, tipo... Não tem mais alcance né... É, junto com essa... Ela perde uma coisa pra cadência velho, só que tipo... É uma Hauer, só que... Com menos dano velho, só que com mais alcance de precisão né... É tipo assim, é atirar com um shotgun sem mirar e... E atirar... E atirar é como um rifle né, mais ou menos... Colocar né... A gente não tem... Nossa, não tem nada pra ela velho... Atenção projetos... Alcance de dano efetivo... Velocidade da mira... E atirar... Eu não sei se minha atirar se presta pra essa arma né... Não sei lá... Mas é... Um pingentezinho né... O nosso... Pingente do patch do Fonor... A menina sniper aqui... A mesma coisa que presta de sniper é essa skin aqui... Essa coisinha... Vamos lá né... Eita... É que eu quero testar essa aqui... Eu quero ver como que ela é... Vou testar um pouquinho ela e depois... Lente... Inútil... Parece MG pra mim aí... Inutilente... Aqui o que eu quero dela é... O supressor né... O supressor... De agência né... Parece que diminui o... O que... Aquele negócio... A gente pode acabar com o que... Poderia quebrar isso com o que... Agora eu não sei se essa aqui... Ela deixa com prisão de tiro livre... Ou de apontar velho... Apesar que essa aqui é bom colocar isso aqui... Eu tô colocando o lado do cano né... Vamos lá como vai virar essa versão fuzil dessa arma aqui, só que 50 barra que é negócio, agora também a gente pode sair rajando igual um doido né, mas aí tem que ver qual que é a melhor combinação com essa arma, não sei se vale a pena colocar a mesma pente, se vai colocar porque tem a vontade também. Tem a jogar sem mira, sem mira não é andar não, qualquer tipo de fuzil, SMG, Sniper, fuzil, fuzil semi-automático, Rumble e Sniper sem mira, apesar que tem uns caras que jogam com umas coisas aqui que é bem bizarro, mas aqui não vai dar um certo não né, E aqui tá falando que eu tô contra um silenciador, que negócio que igual essa aqui velho que eu tô com uma mira velho, os bugs, os bugs do coisa lá que vão, tipo, não a gente pôr nenhum aqui ainda né, acho que não tá dando muito XP agora não hein, tem que chegar, tem que pegar esse aqui já contar né, aí o Hauer, mas o Hauer já... Aqui, aqui, aqui sim a gente vai ganhar uma manobra, botar uma manobra, não vinha o 24 velho, então, vamos tentar o pó, tem 40 e poucos dias velho, Que aí acabou esses dias vai vir o pó de novo, pelo menos até aqui a gente que você vai pegar né, porque eu vou pegar essa coisa também não, aí eu não sei agora até onde eu vou conseguir chegar né, Que sei lá, parece que tem menos dias dessa vez, colocaram menos dias, mas depois eles vão lá atrás um negócio, eles atrasam a Season, porque essa vai ser a última Season do Cold War né, aí já, todo mundo já sabe que já vai pro outro né, Pelo menos esse modo é bom, ele não upa muito legal o XP velho, o foda é isso, ele não upa muito legal, o meu saco, o saco é pra XP, pelo menos você for jogar mal velho, você upa bem, muito, muito XP velho, Dá pra você ficar só focando em fazer missão as coisas, dá pra você coisar, focar em missão as coisas né, Ah mano, o rapaz ficou só um pouquinho e saiu velho, é isso que é foda mano, é preciso que o pessoal se ficar, ah é isso que é foda, não fica na live cara, o pessoal fica na live aí velho, Tipo assim, ficar só um pouquinho não ajuda você, tem que ficar a live toda, pelo menos uma hora, uma hora e meia ou duas horas na live, que coisa velho, porque se for sair acaba prejudicando velho, Aí fica difícil velho, eu fico desanimado mesmo, Eu não trago nenhum, não sou monojogo né, pode ser um canal que não é monojogo de jeito nenhum, tem alguns jogos que eu trago mais que outros assim, mas sempre o mesmo jogo não vai, Não vai velho, igual aquele futebol, você acha que eu vou ficar treinando todo aquele futebol todo horroroso, quando eu vou trazer tudo pra eu trair público mesmo, pra ver se coisa, mas eu vou ter que talvez trazer ele, ficar trazendo ele pra ver se eu subo de novo as metas e se coisar eu fico focando nele, Aí até eu pegar, depois que eu pegar a meta eu largo o jogo de mão, é um jogo porcaria mesmo, só pegar só pra pegar alguma coisa mesmo, mas infelizmente tem que ser assim pessoal, tem que dar o jogo que tá na modinha no momento, Apesar que você não pode trazer muito novo, tem um monte de gente trazendo ele, o cara foi uma dica de um jogo assim, diferenciado e tal, só que eu faço isso, só que o pessoal não vê velho, É isso que é triste velho, e também começa a fazer um jogo de luta pro canal, quando tem um jogo de luta, só que jogo de luta, eu sei lá eu desanimei muito cada vez que eu falo de um jogo de luta, mas eu sei lá, mas eu venho de ver se eu desanimei muito cada dois dos 공andos, porque eu tenho dois caras velho, mas eu estou com palma não, tipo.... aonde que tá os caras velho? É né não é tão rápido assim como eu pensei não em... a volta é bem mais rápido a bruna é não é lento também né mas eu não sei se vale a pena o sacrifício não é sacrificar um pouco para colocar isso aqui não sei se vale o sacrifício não não achei nem um cara aqui velho também jogou e respondeu na puta que pariu os pedaços de satélite foram localizar de novo começar atacando e leva eles em segurança até o nosso objetivo e aí eu sou eu sou equipe de de franco velho de avanço pela lateral lançando granada de fragmentação e aí vai se foder velho caramba ótimo gente ajuda aí né também né porra a gente não ajuda velho é uma coisa que eu fico puto é como que o teammate não ajuda velho eu fico muito puto da vida mesmo fico bravo o alfa avançou na linha de frente achei que recuperou um pedaço de satélite vamos começar com essa granada de bote horrorosa mesmo é isso costa cadê 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 não não é isso cadastro cadê o caso do time não tem tipo a gente tem time time mole ruim para caramba não cobre velho deixa o cara deixa o cara fazer o bravo tá recuando ele precisa de escolta é muito mole na moral que mora rodo de lá com o time mole velho não dá para o é isso que eu vou deixar ali não defendam estão atirando aqui não é na frente estava aqui escondido velho eu estava aqui escondido velho o bravo está seguindo em frente e é uma coisa bloqueando o caminho do bravo o bravo já pode avançar agora o bravo quase alcançou o primeiro ponto de controle tá acabando só a granada de retardado mental velho mano olha o que mano é muito ridículo essa granada tem que ser tirada do jogo essa granada é muito quebrada essa granada quebra muito jogo essa granada ah não eu prefiro jogar a do 100 mesmo e colocar outro negócio mesmo um bagulho diminuir uma rápida não ficou muito legal mas essa arma já coisou só que eu vou fazer velho bravo tá indo pra trás vou tirar essa forma e colocar 12 nós o bravo está chegando no segundo ponto de controle bravo está recuando ai meu deus céu Ataque de dispersão aliado iminente Averso Ataque aéreo de bravo está chegando no segundo ponto de controle Bravo está chegando no segundo ponto de controle Vande aliado acima, começando o barretudo Ataque aéreo de removido Alpha já pode avançar Tem alguma coisa bloqueando o caminho do bravo Ataque aéreo de bravo Ataque aéreo de bravo Ataque aéreo de bravo Bravo não pode avançar porque foi bloqueado Caminho errado Ataque aéreo de bravo Lançando o bravo Bravo pode avançar O obstáculo caiu Vai se foder seu lixo de merda Nossa, na mola lá Vai se foder Cara desse aí eu faço suor Cara nojento do caramba Dois minutos até a chegada Pelo que eu não vejo quando eu tô com o coete cheio assim né Sabe que o cara sabe que as Ah, mas é um botzinho aqui na... É, 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 nossa Lançando granada de fragmentação Tem munição aqui Meu Deus, sai do campo essas carniças do caramba Meu Deus Que lindo Estão atirando aqui É Bravo tá chegando no segundo ponto de controle Perfeito avançado Bravo não pode avançar porque foi bloqueado Não dá Não tem condição de jogar com certas armas Não tem condição de jogar com certas armas nesse jogo Não tem como Os caras não ajudam Não ajudam Mano É, pelo menos vai ser uma doze quebrada Mas também uma doze vai ser Mútil também É, também Lançando granada de fragmentação Bravo tá recuando Ele precisa de escolta Eu tô atrasando Alfa Ele tá nas fotos Meu amor de Deus Vai tudo aí Ah, campo, vai se poder Se é campo, você vai ter uma denúncia pra mim Vamos lá Eu dei Vamos lá Vai aprender a jogar Pra mim jogar gol gente Quando eu aprender a jogar gol gente Eu faço denunciado O desacolo caiu Alfa tá limpo pra continuar Alfa tá chegando no segundo ponto de controle Vai ficar na ponto 50 Vai dar pro carregamento Ai meu Deus Tá tomando poder Mente mental Vai tomar mal Como é que eu não vou ficar Alfa 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 Nossa que arma ruim mesmo, a arma tá pelada, que negócio, arma pelada, qualquer arma pelada é horrível Não dá velho, a arma não mata, a arma não mata mas como eu vou roupar uma arma e essa arma não mata exatamente tinha que dar uma mexida nela ai cadê bravo está chegando no segundo ponto de controle bravo está contestado protege o carregamento bravo alcançou o ponto de controle pedaço de satélite recuperado nossa mamãe meu deus que arma que arma boa bravo está avançando a arma é muito ruim a deflita lançando granada de fragmentação eles estão ligando em mim eu vou ficar na ponta do banco bravo está avançando protejam a a a atirado na arma doente mental retardado tem demência vai ter demência mas na outra lança do granada de fragmentação a sua equipe precisa de você band aliado acima começando barredura de radar vou ficar sua grandeza o 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